Bem-vindos ao nosso grupo de estudos sobre psicologia existencial. Esta é a aula 7, Psicopatologia Fenomenológica, parte 2. A psicopatologia é a ciência que estuda e define, entre outras coisas, principalmente o nosso conhecimento sobre o adoecimento mental. Acontece que não é uma tarefa simples. E nunca houve, na verdade, consenso entre os autores, teóricos, estudiosos, pesquisadores, nunca houve consenso sobre o que é, afinal, em sua totalidade, o adoecimento mental e tudo que o envolve. Há pessoas que vivem tantos desacertos em sua vida que fica praticamente impossível não enlouquecer. Mas nem sempre lembramos disso. A psicopatologia clássica estabelece padrões de avaliação, de diagnóstico e de interpretação de uma forma que o adoecimento mental é diagnosticado de acordo com os padrões de normalidade que estão nos livros. Principalmente nas nosografias, que são as descrições das doenças mentais, enfim, dos diversos transtornos. Nesta aula, vamos lembrar que os sofrimentos mentais provém principalmente de certos desequilíbrios que surgem na vida, no mundo, na sociedade, atingindo pessoas que, em muitos casos, são marcadas por toda a sua vida. A psicopatologia fenomenológica, por outro lado, trata o sofrimento mental da forma como ele surge, procurando não estabelecer uma entificação e tratando o sofrimento mental sem dizer para a pessoa Olha, você tem esse sofrimento porque você é um doente mental. Qualquer pessoa pode apresentar algum sofrimento mental e decorrente de uma série de motivos, não sendo uma condição apenas estrutural, pois ela decorre principalmente da qualidade das condições de vida de um indivíduo. O que eu estou querendo dizer é que uma pessoa não é louca porque descobriu que a sua mente está sofrendo. Um sofrimento decorrente da péssima condição social que vive uma pessoa não gera um diagnóstico estrutural. A perda da ancoragem ao real, como dizia Merleau-Ponty, muitas vezes ocorre porque esse real é insuportável. Para que o real seja ancorado, é preciso que seja suportável, senão a pessoa, claro, vai se refugiar no delírio. Para tratarmos o sofrimento mental, não precisamos rotular a pessoa com um diagnóstico que, apesar de muito importante, será imprestável, assim como toda avaliação psicológica, se não levar em conta os aspectos sociais e as condições objetivas de vida de uma pessoa, incluindo seu contexto familiar, de trabalho, enfim, social. É nesse sentido que, muitas vezes, o diagnóstico atrapalha o tratamento. Porque em determinadas situações, a pessoa toma o diagnóstico como uma identificação pessoal, uma espécie de sentença. E verei com isto para sempre. Eu sou isto. Quando, na verdade, não. Mais uma vez, não quero dizer que os diagnósticos não existem e que não são importantes. São importantes. Devem ser feitos. O problema é o uso incorreto dos mesmos. Porque os psicodiagnósticos são necessários, mas não são imprescindíveis. Porque se fossem imprescindíveis, não seria possível o psicodiagnóstico interventivo. Em geral, os terapeutas não fazem psicodiagnóstico antes de começar uma terapia. Fazem apenas uma anamnese. Às vezes, nem isso. E sabem por quê? O psicodiagnóstico vai se pronunciar naturalmente. Vai se manifestar ao longo do processo terapêutico. Ele não vai ser algo do início. Ele vai se manifestar naturalmente ao longo do processo terapêutico. Porque um bom terapeuta, ele sempre compreende psicodiagnosticamente o seu paciente. Após um tempinho de terapia, de atendimento no consultório, na forma de um psicodiagnóstico interventivo. Que é uma proposta bastante eficaz. Mas no Brasil, nós estudamos pouco psicodiagnóstico interventivo. E pouco estudamos psicopatologia fenomenológica. Que são duas das coisas que, na prática, os alunos vão mais precisar depois de formados. No Brasil, nós tentamos ensinar uma psicopatologia psiquiátrica. Que alimenta uma propedeutica médica. E essa psicopatologia psiquiátrica nem é aprendida direito. Porque não se pratica. Não tem estágio porque é praticando esse tipo de propedeutica psiquiátrica médica. Porque a propedeutica psicológica não privilegia a semiologia psicopatológica. Explicando melhor. A gente estuda uma psicopatologia psiquiátrica. A gente estuda a semiologia médica psiquiátrica. Mas o aluno não pratica. Não pratica porque não tem estágio nisso. E não tem estágio em psicopatologia psiquiátrica porque ele está formando em psicologia. E a propedeutica psicológica não privilegia a semiologia psicopatológica. Se não vejamos. Diante das queixas do seu paciente. O psicólogo se interessa, na verdade, por três coisas. Primeiro, ele quer saber do modo mais claro possível o que de fato está acontecendo. Segundo, ele quer saber que fatores contribuíram conjuntamente para que se chegasse onde chegou. O conteúdo da queixa. E terceiro, ele quer saber quais são os danos que a situação relatada tem causado ou poderá vir a causar na vida da pessoa. De modo que o exame psicológico é muito diferente do exame psiquiátrico, cuja função é saber qual será o medicamento mais indicado para tentar segurar os sintomas. Porque o que se faz no consultório psiquiátrico é isso. Talvez, devêssemos estudar mais sobre o exame psicológico, que é nossa área, e não somente semiologia psicopatológica, exame de sinais e sintomas. Pois, na prática, quem vai mais usar isto é o psiquiátrico. Para quê? Para receitar medicamentos que tentarão controlar os sintomas do paciente. Não quer dizer que não devemos estudar sinais e sintomas, não estou dizendo isto. Não quer dizer que não devemos estudar a semiologia psiquiátrica, psicopatológica, não estou dizendo isto. Mas o problema é que estudamos, por causa disso, pouquíssimo o exame psicológico. Não é suficiente que o professor pegue um livro como o do Dal Galarondo, achando que está ali tudo o que o futuro psicólogo precisa aprender em termos de psicopatologia. Porque, em síntese, o que tem lá é a semiologia psicopatológica, a nosografia das doenças mentais, leia-se DSM-5 e ICID-11, atualmente, que inutilmente o aluno vai tentar decorar inutilmente. Uma tentativa de ensinar critérios de exames psiquiátricos. Claro que o psicólogo precisa conhecer as nosografias dos transtornos mentais, mas, principalmente, ele precisa estar preparado para fazer um bom exame psicológico, que será, afinal, o seu trabalho. E é isso que falta. Aliás, alguns critérios de exames psiquiátricos são bem estranhos, para não dizer preconceituosos. Vejam alguns elementos propedeuticos que a psiquiatria utiliza em seus exames. Não vou generalizar, é claro, mas no portal de um grande hospital brasileiro, encontrei o seguinte protocolo de exame psiquiátrico. Diz lá, sinais e sintomas, importantes, né, para a realização do diagnóstico. Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas fornecem informações para o estabelecimento diagnóstico, bem como que área do cérebro pode estar com algum tipo de prejuízo. Pois é, não se fala da pessoa, mas de sinais e sintomas, porque o interesse é estabelecer um diagnóstico e saber que área do cérebro está comprometida. A pessoa não importa. Depois, fala da postura do paciente na consulta como elemento que irá constituir, né, o diagnóstico. Vejam, está escrito lá. No paciente de postura passiva, né, passiva que eles dizem é paciente apático, eles escrevem lá, paciente largado, entre aspas. O paciente que durante o exame fica indiferente ao que acontece em sua volta, nesse paciente pode estar presente depressões e alguns tipos de esquizofrenias. Já os pacientes de postura ativa, que eles dizem que é o paciente com muita iniciativa, energia, sugerindo o que se pode fazer na consulta, nele pode estar presente mania, fase do transtorno bipolar do humor e alguns tipos de esquizofrenia, histeria. Ou seja, se o paciente parece que está indiferente, é uma doença. Se o paciente fica com muita iniciativa, sugerindo o que se pode fazer na consulta, é outra doença. E aí, como é que o paciente tem que ficar? Aspecto, eles dizem lá, quando o paciente usa roupas largas e escuras, pode estar presente anorexia nervosa, uma tentativa de esconder o corpo. Se as roupas são descuidadas e sem higiene, pode estar presente quadro de depressão e demência, Alzheimer. Já se ele usa roupas bizarras, aí vai entender o que cada um acha que significa bizarra, né? Se ele usa roupas bizarras, isto pode estar presente em pacientes com esquizofrenia ou em quadros de mania. Que é, no caso, se usa roupas bizarras, trata-se de uma pessoa com falta de capacidade crítica de julgamento. E no caso de roupas chamativas ou curtas e decotadas, ou então muitos acessórios, piercing, tatuagem, esse quadro pode estar presente em pacientes com mania, portadores de histeria, de transtornos na personalidade. Finalmente, roupas com rigidez de cuidados, muito bem passadas, pode estar presente em quadros de toque, transtorno obsessivo-compulsivo ou em personalidades obsessivas. Olha, fica difícil escolher com que roupa que se vai ao exame psiquiátrico. E por aí vai. Karl Jasper, em um artigo chamado Abordagem Fenomenológica da Psicopatologia, e no seu livro Psicopatologia Geral, um grande clássico, ele aponta a incoerência do estabelecimento de padrões de normalidade que tentam reduzir o homem a um denominador comum. Karl Jasper afirma, Não existe um padrão de ser humano. Não há nenhum conceito fundamental que possa responder integralmente o que é o homem, quem é o ser humano, de que modo ele deve ser. Por isto, a nossa atitude científica fundamental deveria ser a de estarmos abertos para todas as possibilidades de investigação empírica. Se formos honestos, não conseguiremos definir o que é ser normal e o que é ser anormal. Portanto, há de se ter uma postura monista em relação a essa questão, para podermos contemplar adequadamente as construções e desconstruções acerca desse binômio normal-anormal, que, em última análise, nos conduz à busca do conhecimento sobre o homem, ou sobre o que é ser humano. Se todos os modos de ser do homem são legítimos, e disto a fenomenologia não abre mão, Como é possível estabelecer uma fronteira entre sanidade e doença? A doença expressa diretamente a condição existencial e social do homem. A condição mental do nosso paciente deve nos aproximar da sua condição social e existencial. Doença não é negação da existência, é uma possibilidade da existência. Não se trata de estabelecer uma nova classificação nosológica, trata-se de compreender o nosológico, trata-se de estudar a psicopatologia fenomenológica. Jasper defende que a nossa formação profissional pertence à experiência pessoal e à posse sempre presente da intuição. Experiência pessoal para conseguirmos entender de que modo a história de uma vida é suficiente como estrada que permite tanto a celebração das glórias, quanto as angústias dos sofrimentos. Posse sempre presente da intuição para conseguirmos exercer a compreensão empática e nos sensibilizarmos acerca das necessidades dos nossos pacientes, porque nem sempre eles se comunicarão com palavras diretas, mas com sentimentos vivos. E isso nenhum livro pode dar. A psicopatologia tradicional trabalha com o conceito de causalidade unilinear, ou causalidade única, numa preocupação científica de definir o que causa o que. Mas, em se tratando do homem, sabemos que as mesmas causas externas produzem efeitos absolutamente diversos em indivíduos diferentes, com o conhecimento causal omitindo o todo e se voltando para relações simples e unilineares de causa e efeito, considerando apenas o último fator. A psicopatologia, quando atribui ao mundo externo a causa dos sintomas, usa a expressão exógeno, e quando atribui isto ao mundo interno, chama de endógeno, separando sempre disposição interna e influências externas. Mas a vida consiste em uma constante ação recíproca de exterioridade e interioridade, de modo que fenômeno algum é exclusivamente endógeno ou exclusivamente exógeno, embora possamos diferenciar efeitos que são, de modo preponderantemente endógenos, condicionadamente endógenos, e outros que são, de modo preponderante, exogenamente condicionados. Mas é notório que as condições vividas por uma pessoa no mundo da vida, nessa dimensão externa, quando desajustadas, atingem de pronto a interioridade. Essa dimensão externa, conhecida como perimundo, que é a totalidade do mundo em que o indivíduo vivo existe, atua sobre o corpo, e daí sobre o psiquismo, sendo portador de significado pelas situações, pelo existir. E tudo isso atua sobre o psiquismo, e daí sobre o corpo. Por outro lado, chama-se disposição ou constituição todas as condições endógenas da vida psíquica, distinguindo disposição congênita e disposição adquirida. Mas as potencialidades do organismo e do psiquismo são constituídas não somente pelo que neles existia congênitamente, mas também por todos os acontecimentos vitais, ocorridos, doenças, vivências, pela biografia que a disposição individual modifica constantemente. As pesquisas em psicologia precisam ser mais fenomenológicas, qualitativas, partindo de questões norteadoras, com mais abertura aos aspectos que constituem o ser humano, o ser humano que é pura subjetividade. E Aspers, no primeiro volume da sua Psicopatologia Geral, página 33, ele observa que, provém das ciências naturais, o preconceito de que apenas constatações quantitativas são investigações científicas, enquanto as investigações qualitativas permanecem sempre subjetivas e arbitrárias. Esse tipo de concepção considera que os métodos estatísticos experimentais feitos por meio de medições, cálculos e curvas se mostram produtivos em certas questões, constituindo a única forma de pesquisa científica. E mesmo onde essas investigações diretas não são possíveis, insistem em trabalhar com conceitos quantitativos, embora com eles já não se possa pensar mais nada. Por quê? Constatações estatísticas possibilitam estabelecer correlações, mas não significam em si um conhecimento causal. A propósito, gosto de uma observação de Roberto Cardoso Oliveira, antropólogo da Unicamp, sobre a pesquisa fenomenológica, quando ele afirma que a realidade é tão rica que não há métodos em quantidade e variedade suficientes para responder à inteira complexidade da vida. E é aí que entra a hermenêutica, em um momento não metódico da investigação. Só se pode chegar ao psíquico representando-o diretamente, pois é sempre algo qualitativamente específico. O diagnóstico é a última coisa na compreensão de um caso, e é o que há de menos essencial no trabalho psicopatológico, acreditem. Se o diagnóstico é transformado no principal, torna-se uma antecipação de algo que se acha no fim de uma investigação. O importante, então, é a análise, e não a eliminação do fenômeno por meio de um nome dado no diagnóstico. Segundo Jaspers, a compreensão empática é aquela que toca na verdadeira essência da psicologia. O trabalho do psicólogo é compreender empaticamente seus pacientes, vendo que o sofrimento mental, na maioria das vezes, é consequência de situações adversas que muitas pessoas enfrentam no seu cotidiano. Antes de assinar um psicodiagnóstico baseado em sinais e sintomas, o psicólogo deveria conhecer a rotina, as lutas dos seus pacientes. Podemos compreender mais verdadeiramente o sofrimento mental quando nos inteiramos das pessoas com suas perdas, suas restrições, com suas vivências, e essas pessoas que lutam de diversos matizes, elas estão em todas as classes sociais e são nossos pacientes e não merecem ser definidas a partir de um diagnóstico, pois elas possuem um nome e elas têm uma vida. Pessoas que vivem em locais inabitáveis ou se encontram em situação de rua, populações sem acesso a uma educação de qualidade, nem assistência médica decente, como não enlouquecer? São os nossos loucos de pés descalços, desdentados, que moram em habitações prestes a despencar, essas pessoas pasmem, encontram saída na loucura, enlouquecem quando a mente não suporta mais tanta dor. Uma parte grande da população tem que se acostumar com sua condição sub-humana ou então enlouquece. Enlouquecer, nesse caso, é dizer, não aceito ter que viver assim. O tempo vai passando, nada muda, o mundo profundamente injusto continua do mesmo jeito, com os sofrimentos se ampliando até a angústia se tornar insuportável, restando, como disse, o surto, a loucura. Acho que dá para compreender que muitas pessoas espalhadas em todas as classes sociais enlouquecem porque vivem espremidas entre o desejo de ser e as forças que as oprimem. E não entendem por que tem que ser assim. São dores silenciadas que permanecem invisíveis a nós, nós que preferimos atribuir um diagnóstico e dizer, olha, você tem que aprender a conviver com isso. Mas se em vez disso fôssemos capazes de perguntar onde dói? Não, eu quero saber onde estão as dores que, ora você carrega em suas costas, ora tranca em seu coração. Se nos aproximássemos dos pacientes assim, aí sim ouviríamos relatos que nos abririam os olhos e quem sabe, então, poderíamos olhar os sofrimentos mentais como resultado, principalmente, da luta diária das pessoas. Às vezes a gente passa a vida inteira escutando uma música e não prestamos atenção direito no que diz a letra. Escuta essa. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Mas quem sofre sempre tem que procurar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Tim Maia Tim Maia Azul da cor do mar Que todos que hoje sofrem Possam achar razão pra viver E que nós, profissionais de saúde Possamos ajudá-los A abrir as portas De um sonho todo azul Abraços E até